Nesse vídeo, você vai aprender a transformar o Apple Notes no seu segundo cérebro. E sim, é a maneira mais fácil de fazer se você tiver algum dispositivo da Apple. E melhor, gratuito. Com o segundo cérebro, você consegue ter todas as informações dentro do teu bolso. É como se fosse um caderno infinito. Ou melhor, o segundo cérebro mesmo, né? Ele vai fazer muitas conexões de uma forma inteligente. Você não vai precisar ficar organizando. Ele vai fazer tudo sozinho. Então, antes de iniciar, não deixe de se inscrever no canal. Aqui a gente sempre traz novas dicas de gestão de tempo, produtividade e tudo que se refere à tecnologia pra te ajudar no dia a dia. Mas então, por que usar um segundo cérebro? O segundo cérebro, ele é feito pra organizar informações. Pensa quando você estava na escola, você tinha seu caderno de matérias e tinham várias matérias. Com o tempo, fica muito difícil você acessar uma informação da aula de matemática de seis anos atrás. E como é que o nosso cérebro faz isso tão rápido, né? O nosso cérebro, ele não tem as pastinhas que ele fica abrindo. Ele faz conexões nos neurônios ali. E é basicamente o que a gente vai fazer no nosso segundo cérebro. Eu já fiz o segundo cérebro em ferramentas como o Evernote, no Notion. Mas do Apple Notes, eu confesso que foi o que eu mais gostei. Porque ele ficou mais simples e o mais fácil de configurar também. O Evernote é um aplicativo um pouco pesado. Ele não se adapta tão bem a todas as ferramentas, todos os dispositivos. Ele até funciona. Ele tem a versão pra tablet, pra celular e tudo mais. Mas eu acho ele um pouco pesado pra você poder utilizar no dia a dia. Não é tão prático assim. Já o Notion, ele é um canivete suíço. Ele faz de tudo. E por conta dele fazer de tudo, ele tem muitas ferramentas. O que pode te distrair e dificultar um pouco no teu dia a dia pra você utilizar ele. E é aí que entra o Apple Notes. Além dele ser gratuito, ele é nativo do sistema da Apple. O que facilita muito. Ele tem atalhos, ele tem muita agilidade. Ele é muito leve pra mexer. E o sistema de organização vai ser tão simples que você, nesse vídeo mesmo, você vai conseguir me acompanhar e fazer tua própria organização a partir de agora. Então a forma de você organizar vai ser muito fácil. Nós estamos aqui no Apple Notes e eu vou te explicar o que faz cada coisa primeiro. Quick Notes são as notas rápidas que você pode fazer atalhos pra abri-la de qualquer lugar. Você abre uma notinha rápida, você pode abrir por aqui. Aqui é a telinha pra você abrir e fechar, pra você ter menos distração depois que você estiver mexendo. Mas onde nós vamos usar mesmo são essas coisas aqui. E ó, o sistema tá tão simples que você vai criar apenas duas pastas e tudo vai funcionar como mágica, tá? Essas pastinhas aqui, ó. Essa é uma pasta geral, que é tudo que tem no iCloud. Aqui são as notas. Então essas duas, elas já vêm e não dão nem pra você apagar, tá vendo? Então nós vamos ter a caixa de entrada, que é onde vão chegar as notas. E talvez um dia, que são as notas que você vai olhar no momento que você quiser. O que vai mandar de fato nas notas são as etiquetas. Isso aqui é o que vai funcionar e que vai fazer tudo ficar inteligente. E você não precisa criar todas agora. Você vai criando de acordo com a sua necessidade. Então antes, vamos criar a nossa... Nosso inbox aqui, nossa pasta, né? Primeiramente, você vai clicar aqui em New Folder. Vai chamar de caixa de entrada. Caixa de entrada. E vai chamar ela de Smart Folder. Smart Folder. Smart Folder são as pastas inteligentes que a gente cria regras pra essa pasta. Você não vai colocar nada nessa pasta. Ela vai se colocar sozinha. Entendeu? Então a gente vai criar uma regra aqui pra ela. Então primeiro a gente vai deixar aqui, ó. Pra incluir todos os filtros que a gente tá seguindo. E nós vamos colocar nessa pasta inteligente todas as notas que não tem nenhuma tag. Entendeu? Por que que eu faço isso? Porque na correria, a gente vai criar uma nota e vai embora. E a gente esquece aquela nota, ela se perde. Então todas as notas que a gente esquecer e se perder, vai ficar na caixa de entrada pra gente organizar depois. Então é só isso. E vai dar um ok. Na prática, digamos que eu criei uma nota nova. Lá, 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 lá. Escrevi um monte de merda aqui. E fechei. Fui embora. O que que acontece? Tá vendo que aqui na caixa de entrada aumentou pra 2? Porque já tinha uma nota que eu tinha criado aqui ontem, hoje, enfim. E ela já tá aqui. Por quê? Ela tá esperando ser organizada. E como é que ela vai ser organizada? Colocando ela em alguma etiqueta. Então, vamos colocar uma etiqueta pra ela aqui. A etiqueta, você só tem que colocar uma hashtag. Então, quando você tá no computador, você põe uma hashtag. E ele já aparece todas as hashtags que você já tem. O que vai facilitar depois pra você utilizar. Ó, que interessante. Se você clicar em evento, ele vai aparecer todas as tags escrito evento. Se eu escrever, se eu clicar em curso, ele vai aparecer todas as tags que tem as duas juntas. Ou as três juntas aqui. Mas se eu vir aqui, ó. E eu colocar aqui, ó. Any selected. Eu vou dizer o quê? Que eu quero qualquer nota com qualquer uma dessas duas. Não precisa ter as duas, entendeu? Aí vai aparecer todas. Vou adicionar várias notas e eu vou excluir tudo que vem de curso. Então, todas as notas selecionadas, menos o curso. É outra maneira de você buscar também. Então, se a gente for em evento, a gente vai encontrar ela aqui bem facilmente. Só que assim, eu nunca fiz isso, tá gente? Eu nunca vim aqui na tag e busquei por ela. Sinceramente, bem honestamente, eu faço duas coisas. Ou eu vou na busca geral do MacBook ou do celular. Já escrevo o nome, ele já busca a nota na hora. Esse é o bom de ser da própria Apple. Porque quando você escreve uma palavra, ele vai buscar essa palavra nos aplicativos também. Então, ele vai procurar nas notas se tem alguma nota com essa palavra que você buscou. Ou eu venho simplesmente na busca aqui, ó. Na lupinha. E eu escrevo aqui, ó. No tag. Ó. Ele vai procurar tudo referente a no tag. Então, ele vai encontrar as paradas que tem aqui. E qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é você ir conectando. Então, por exemplo, ó. Eu criei essa imagem. Eu tirei um print. E aí, quando alguém me pede Pix, alguma coisa, eu vou lá na busca do meu celular e pesquiso Pix. Já aparece direto aqui. Eu nem preciso entrar na nota e buscar, entendeu? Essa é a questão que fica muito mais fácil. Eu coloco várias hashtags pra facilitar a busca. E se eu vir aqui em Pix também, escrever Pix, ele vai encontrar também. Ele vai encontrar todas as notas que tem alguma palavra Pix escrita nelas. Mas também vai estar aqui também. E aí, como que eu organizo as tags? Nas tags, na realidade, você não vai conseguir organizar elas, né? Mas o que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar assunto. Eu gosto de colocar área. Se é pessoal ou profissional. Se for profissional, eu gosto de colocar coisas específicas. Então, por exemplo. Eu trabalho na Envolves. Eu coloco a hashtag Envolves e coloco a hashtag Meu Time. Porque se em algum momento eu mudar de time, eu posso fazer uma segmentação por times também. Então, eu vou poder fazer uma segmentação pelo trabalho. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, Envolves. Eu vou achar todas as tags relacionadas a Envolves. Mas se eu vir em HANA, eu estou fazendo uma busca mais específica. Então, eu estou buscando aqui, se eu vir aqui em todas as selecionadas, eu só vou encontrar notas que é do time HANA na Envolves. Agora, digamos que eu mude de time. Eu vou para o time gestão, sei lá. Eu vou conseguir abrir todas as notas relacionadas a elas. Mas eu posso tirar o HANA e achar só a gestão. Ou tirar a Envolves e achar só o que é de gestão também. Então, eu crio temas. Por exemplo, se é sobre design. Se é sobre autoconhecimento. Se é um evento. Um que eu uso bastante é consulta. Em consulta, eu coloco várias paradas que eu preciso consultar. Então, é um comprovante de um passaporte, eu coloco lá. Ou é um comprovante de residência, eu coloco ali. Ou eu preciso consultar um número específico, eu posso colocar ali também. Então, tudo que é sobre consulta, eu boto essa hashtag. Anotações de curso. Então, eu coloco todos os cursos que eu estou fazendo aqui e eu vou anotando também. Outro que eu gosto muito são os livros. Então, eu venho aqui, livros. E, ó, teste da mãe. Todas as anotações referentes ao livro estão aqui. Fundamentos de liderança. Esses específicos, eu coloco, ó. Design, livro. Então, fica muito mais fácil de eu encontrar. E tem uma hashtag específica que se chama Maybe One Day. Ou seja, talvez um dia. Aqui eu coloco lista de coisas que em algum momento da minha vida eu quero fazer, eu quero olhar. Então, por exemplo, quando eu quero comprar alguma coisa, eu coloco aqui. Então, eu coloco o estilo da parada. Então, ó, receitas, games. Eu coloco várias coisas diferentes aqui. E aí, eu coloco, por exemplo, viagem. Eu quero viajar para o Uruguai, para a Inglaterra, para a Argentina, para o Peru. Quando eu quiser viajar, eu olho aqui na minha lista e eu vejo qual é a minha prioridade agora, entendeu? Então, eu tenho uma hashtag só para isso. E eu criei uma pasta inteligente que se chama Maybe One Day. Que quando você olha a regra dela, eu só coloco para ela incluir todas as notas referentes à hashtag Maybe One Day. Então, tem a caixa de entrada, as notas que não tem nenhuma hashtag. Talvez um dia é uma pasta inteligente que tenha apenas qualquer nota que possua a hashtag Talvez Um Dia. E só. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Inclusive, você não precisa ficar 200 horas organizando esse segundo cérebro. Começa de agora. Vai fazendo daqui para frente. E quando você sente necessidade de pegar uma coisa do passado, você pega do passado e joga para cá. Você não precisa ficar horas e horas olhando para o passado e colocando ali. Você pode, se você quiser. Se você tiver tempo e vontade. Se isso te impedir de começar, a minha sugestão é comece a partir de agora o teu segundo cérebro. Não precisa ficar pensando nas hashtags. Monta só as pastas inteligentes e vai colocando a hashtag conforme demanda. Criei uma nota. Aí eu crio lá, coloco as hashtags e vou utilizando. E tente usar hashtags que você possa repetir para que valha a pena usar aquela hashtag. Com o tempo, você vai ver que tem muita hashtag. Você vai olhando as hashtags que tem apenas uma nota. Veja se ela se encaixa em outras para você colocar a segmentação melhor. E assim, tem várias regras de segundo cérebro. Eu já usei todas que você imagina. Eu já li o livro do Tiago Forte também, que foi um dos precursores com essa ideia. Mas sinceramente, para o dia a dia, eu gosto de ser ágil, gosto de ser prático. Isso aqui para mim funciona há pelo menos uns 4 anos. Então eu posso falar com muita tranquilidade que vai valer a pena. Além disso, o Apple Notes, você pode colocar arquivos PDF que ele consegue ler. Você pode escanear um documento ali. Para você ter noção da minha mudança, tudo que eu fui fazendo na minha mudança, eu fui colocando lá. Tipo uma linha do tempo. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, daqui a dois anos eu tenho ali. Eu tenho lá o comprovante, eu tenho o contrato. Eu tenho as informações que a mulher me passou. Os telefones que eu tenho que ligar. Tudo, tudo, tudo está lá. Anotadinho. E eu deixo lá, guardadinho. Não ocupa nada de espaço. Inclusive, você pode bloquear notas. Então se você vir com o botão direito aqui e clicar em Lock Notes, você pode fazer o bloqueio. Você pode criar uma senha específica ou você pode fazer com o próprio login aqui também. E você pode bloquear uma pasta que você não queira que ninguém acesse também. É possível também compartilhar com outras pessoas uma determinada nota. Enfim. Gente, é muito fácil de mexer no Apple Notes. Faz o teste. Não custa nada. Vai te ajudar muito depois. Quanto você mais precisar, vai estar ali. Sério. Vale muito a pena. Coloca assim, por exemplo, no teu trabalho, links úteis. Faz uma nota só de links úteis. Coloca tudo lá. Coloca tudo lá. E coloca um título antes pra facilitar a tua busca depois. Ah, eu não lembro como que era o link do acesso do e-mail. Onde que eu procuro? Com quem eu falo? Deixa tudo lá. Entendeu? Não precisa colocar. Você pode usar um papel ou uma nota, mas passa pra ele depois pra facilitar o teu acesso. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque o YouTube vai entendendo o quão importante que é esse documento. Um beijo, um queijo e até a próxima.